Fala galera, boa noite, tudo bem? Aqui é o Matias pela Defesa da Liberdade e hoje eu vou trazer pra vocês um artigo sobre Bitcoin escrito por Jeffrey Tucker publicado no dia 11 de dezembro de 2017 a gente estava naquela super alta do Bitcoin publicado no site do Instituto Mises Brasil e vou fazer a leitura, depois eu bato um papinho com vocês como sempre e eu vou começar sem mais delongas os 10 pontos que realmente interessam sobre o Bitcoin após o Bitcoin ter ultrapassado o marco dos 15 mil dólares neste exato momento um Bitcoin vale 55 mil reais na data da publicação desse artigo a mídia financeira convencional finalmente começou a se dar conta de que esse negócio realmente é importante os veículos estão alvoroçados e atabalhoados tentando entender o significado de tudo isso alguns reforçaram a aposta na velha tese de que tudo não passa de um embuste outros apenas desprezam o fenômeno dizendo que ele nada mais é do que uma bolha com efeito, todos os modelos financeiros sugerem que uma correção de preços é necessária alguns medalhões, como o Joseph Stiglitz já exigiram que o Bitcoin seja banido como se fosse possível banir um protocolo matemático as confusões abundam tendo acompanhado o desenvolvimento dessa tecnologia desde 2010 eis os 10 pontos que considero mais importantes sobre o Bitcoin e todo o setor de criptoativos número 1 não foi inventado pelo governo desde a antiguidade alega-se que o dinheiro pertence à esfera do governo o qual não só deve salvar guardar a moeda como também deve criá-la impingi-la sobre todos e gerenciá-la sempre se acreditou que o dinheiro foi criado pelo Estado com efeito, no final do século XIX toda uma escola de pensamento econômico foi criada em torno desta ideia a teoria estatal da moeda este tratado, escrito por George Friedrich Knapp surgiu em 1905 com tradução para o inglês em 1924 e ajudou a fortalecer a noção de que todo o dinheiro de um país à época, o ouro não só pertencia ao âmbito do governo como também deve ser colocado sob o estrito controle de um banco central mas Carl Menger já havia explicado que não era assim a moeda boa sempre surgiu das transações livres feitas pelos indivíduos e do empreendedorismo foi isso que ocorreu ao longo da história humana foi só depois que os governos se apossaram delas efetivamente as estatizando e o bitcoin mostra que Menger estava certo e que os defensores da teoria estatal da moeda estavam errados número 2 não foi inventado pela academia o protocolo do bitcoin foi criado por um programador anônimo o qual o enviou para uma pequena lista de e-mail dali o protocolo se difundiu os economistas acadêmicos para não mencionar os cientistas políticos e sociólogos ficaram totalmente de fora do arranjo isso é fascinante porque a hierarquia intelectual convencional sempre coloca a academia no topo e todo o resto da população abaixo diz-se que os diplomados e phds determinam o curso da história e como consequência todo o resto da humanidade se beneficia disso como se as ideias surgissem seguissem uma estrutura de produção pré-determinada de cima para baixo a falácia dessa teoria foi explicitada pelo surgimento do capitalismo quando os praticantes e não os teóricos começaram a implantar todas as boas ideias e então o contra-ataque intelectual veio no século XX os especialistas keynesianos fascistas socialistas comunistas e nazistas é que deveriam gerenciar a sociedade deu no que deu hoje de novo estamos redescobrindo esse fenômeno antigo o qual continua fascinante as melhores ideias vêm sempre daqueles que fazem o trabalho prático 3 nem tudo é sobre bitcoin de certa forma os astronômicos retornos trazidos pela criptomoeda acabam distraindo e desviando a atenção da real genialidade tecnológica que está na base da criação o livro contábil ou o livro de registros chamado blockchain todas as transações feitas no mundo inteiro com a moeda estão registradas ali toda vez que uma transação é feita um novo código é gerado e adicionado ao código preexistente do bitcoin tornando impossível sua falsificação para um hacker roubar um bitcoin ele precisa hackear todos os computadores da rede ao mesmo tempo essa tecnologia gerou um setor financeiro tão grande quanto o próprio bitcoin com milhares de aplicações incluindo todas as formas de contrato o blockchain pode até mesmo levar a reviravolta na relação entre o indivíduo e o estado o detalhe mais importante a ser entendido sobre a tecnologia é este trata-se da melhor maneira até hoje já inventada para documentar e impingir reivindicações de títulos de propriedade em outras palavras trata-se de uma tecnologia de registros de títulos de propriedade que conta com um livro contábil praticamente imutável uma vez efetuado o registro é computacionalmente impraticável revertê-lo se você não entende o significado dessa afirmação lamento mas você não entende o valor dessa tecnologia número 4 as velhas regulamentações não funcionarão essa tecnologia é completamente nova ao passo que todo o atual aparato financeiro e regulatório depende de uma tecnologia mais antiga a qual deve ser manuseada impositivamente para funcionar de uma determinada maneira apenas alterar as regulações vigentes para adaptá-las a essa nova tecnologia é algo que simplesmente não tem como funcionar irá apenas criar bagunça e confusão desacelerando o progresso mas jamais o impedindo burocracias estabelecidas e grupos de interesse contrários a essa tecnologia irão brigar e espernear mas nada pode deter essa revolução a qual é digital e sem fronteiras o que a torna impossível de ser controlada ademais, regulações, por si sós não tem poder de reverter tendências você realmente acredita que se o governo houvesse banido, por exemplo a eletricidade, o motor de combustão interna os computadores e os aviões tais invenções teriam sido interrompidas e jamais existiriam? governos são apenas um aborrecimento nunca são os autores da história número 5 o dinheiro será concorrencial várias pessoas veem os atuais acontecimentos como uma batalha entre o dólar e o bitcoin isso é extremamente simplista e reducionista a verdadeira batalha é entre o dinheiro estatal monopolizado pelo governo e o recém criado sistema concorrencial essa concorrência se dá entre criptomoedas e criptoativos as pessoas querem saber quem será o vencedor mas isso também é um pensamento típico do mundo velho o processo concorrencial nunca irá acabar eventuais vitórias serão temporárias e um novo desafiante surgirá e ganhará os holofotes este é um mundo novo nenhuma pessoa viva sabe como ocorrerá tudo isso pois a moeda estatal sempre foi protegida pelo estado das pressões de mercado especificamente os americanos terão de se acostumar ao mundo em que o dólar não mais será rei número 6 o sistema bancário e o crédito irão mudar toda a instituição do banco central se baseia na ideia de um monopólio monetário o qual por consequência permite o total controle sobre a macroeconomia já a criptomoeda não precisa se tornar o mais usado dos ativos para destruir toda essa presunção tudo o que ela precisa fazer é apenas destruir o monopólio e com um valor de mercado de meio trilhão de dólares isso pode até já ter acontecido ademais o sistema de redes distribuídas unificou a moeda e os sistemas de pagamento abolindo a necessidade de haver atravessadores sistema bancário consequentemente sistemas antiquados de processamento e compensação de transações financeiras bancos e banco central irão se tornar obsoletos assim como a atual maneira como se concede crédito novos entrantes estão surgindo diariamente número 7 os desbancarizados também tem direitos estima-se que o número de pessoas que não possuem conta em banco os desbancarizados seja de 2 bilhões mas tal número certamente está subestimado pense em todo o mundo subdesenvolvido e em desenvolvimento mas não se limite a isso onde vivo Atlanta, Estados Unidos os desbancarizados estão por todos os cantos e eles são desbancarizados por uma variedade de razões alguns temem intrusões em sua privacidade outros possuem estilos de vida e fontes de renda que não são enquadrados como convencionais alguns tem profissões atípicas e intermitentes e outros são jovens demais talvez seja uma tradição familiar ou então eles temem ser capturados pelo sistema isso tudo em uma cidade grande no país mais rico do mundo já em países mais pobres os pobres não têm conta em banco simplesmente por serem considerados não qualificados pelo próprio sistema bancário qualquer que seja o motivo da desbancarização é inquestionável que tais pessoas ainda assim têm direitos econômicos e a tecnologia blockchain lhes dá uma opção pela primeira vez na história essas pessoas podem transacionar digitalmente sem depender do sistema bancário estas são as pessoas que irão estimular o empreendedorismo nesse setor Número 8 ninguém estará no comando a tecnologia blockchain não possui um ponto único de falha também não possui uma capacidade de controle abrangente e universal embora os intermediadores financeiros não sejam completamente removidos do arranjo eles não são essenciais os sistemas do passado regulados pelo governo se degeneraram em cartéis como sempre ocorre os sistemas do futuro serão cada vez mais descentralizados como uma contínua e irreversível desintermediação qualquer um que almeje o controle total irá diariamente vivenciar ilusões despedaçadas isso vale tanto para os grandes conglomerados financeiros quanto para governos o fundamento lógico das políticas tradicionais está arraigado na presunção de que uma visão única deve ser imposta sobre todos já o futuro descentralizado estará arraigado na realidade de que haverá disrupturas contínuas nenhuma ideologia pode parar isso Número 9 é um modelo para tudo o bitcoin não diz respeito apenas ao bitcoin é algo muito maior acima de tudo e é sobre a liberdade humana seres humanos não foram feitos para viver enjaulados em arranjos construídos artificialmente por governos utilizando apenas os meios de troca e os sistemas permitidos pelo governo o objetivo da vida humana sempre foi o de encontrar um caminho para a liberdade governos e seus lacaios sempre escarneceram e tripudiaram de toda esta revolução desde 2009 até hoje não há como um pássaro fugir disseram eles agora já é tarde demais 10 ninguém sabe o futuro ninguém poderia ter antecipado que isso ocorreria ninguém é capaz de saber exatamente o que irá ocorrer mais à frente o futuro será na base da contribuição colaborativa este aparente caos irá se encaminhar espontaneamente para a ordem harmoniosa maciçamente aprimorando a vida na terra exatamente como tem de ser e este é o artigo o Jeffrey Tucker ele eu acho os textos dele é legais instrutivos mas eu não gosto muito da argumentação dele eu acho ele um pouquinho é eu não sei eu acho que ele deixa algumas pontas soltas ele vai meio que numa coisa um pouco indutiva sabe eu gosto mais do Hans Hermann Hopp nesse sentido os artigos dele são muito bem fundamentados eu acho os argumentos dele mais bem fundamentados mas enfim abandonando um pouquinho a discussão metodológica o Jeffrey Tucker ele traz para a discussão muitos pontos interessantes por exemplo descentralização 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 é justamente você não dar a ninguém o poder de tomar decisões porque é que isso é bom porque se você tem uma centralização do poder de decisão essa centralização é passível de se corromper é passível de ser comprada é passível de errar então descentralizar é bom e escola austríaca concorda isso com todas as letras descentralização é bom descentralização melhora a vida das pessoas por conta de todos aqueles incentivos empreendedores você consegue você não pode ser comprado você não pode ser corrompido você não precisa se você erra tem outra pessoa que pode acertar se todo mundo atirar cada um na direção que acha que vai acertar alguém pode acabar acertando alguma coisa se você se você tem uma centralização você pode se limitar a um escopo de tentativas você não vai tentar todas as alternativas possíveis você vai tentar só aquelas que se alinham com a sua mentalidade não estou nem dizendo ideologia estou dizendo mentalidade ah, eu acho que a gente tem que ser mais conservador tá, você vai ter instituições mais conservadoras você não vai conseguir se você não vai conseguir atender todos os nichos de mercado agora há pouco eu estava assistindo ao fórum da liberdade a palestra que estava tendo inclusive o Sérgio Moro junto com ele estava o cientista político Adriano Genturco que falou uma coisa que eu achei muitíssimo interessante e eu vou trazer para vocês ele disse exatamente o seguinte alguns séculos atrás se pensava que seria impossível ter um estado laico se pensava que era utópico se pensava que era radicalismo extremismo que era muito muita loucura pensar numa diferenciação numa ruptura entre estado e igreja hoje em dia a gente vê com um pouco até de desdém eu diria como uma uma civilização atrasada aquela que tem a religião e o estado como uma instituição mista estou falando do oriente médio onde onde o alcorão ele tem um certo poder legal e aí ele diz o seguinte olha pode parecer estranho ele disse assim fazendo uma citação fazendo meio que um discurso de época e eu vou reproduzir isso olha pode parecer estranho mas o que vocês acham de a gente parar de se matar por discussões religiosas e o estado sair dessa questão e deixar cada pessoa cultuar no seu íntimo no seu pensamento a religião que ele se identificar mais e a gente para de se matar e fica cada um no seu quadrado essa foi a fala do Adriano a mesma coisa deveria se aplicar a economia a cisão entre estado e economia hoje é tido como uma coisa radical eu sei porque quando eu converso isso com as pessoas algumas até falam assim ah não nesse seu mundo ideal Matias essas pessoas que estão ouvindo sabem que falam isso ah não nesse seu mundo ideal eu já ouvi o Matias Lândia eu já ouvi o mundo ideal eu já ouvi o mundo utópico não vamos para vamos para a realidade é e não é bem assim é essa proposta que hoje é radical que hoje é debochada um pouco como assim estado sem economia quem é que vai fazer as estradas como é que você vai fornecer lei como é que você vai fazer as pessoas cumprirem a lei sem o estado antigamente essas perguntas eram como é que você vai fazer as pessoas se respeitarem religiosamente se não for o estado para obrigar elas a seguirem uma determinada religião isso é uma bagunça aí a gente olha para a situação de hoje e vê que não é uma bagunça a gente vê que tem alguns grupos com que que são extremistas que fazem agressão que tentam impor a sua ideologia sim a gente vê a gente não está falando que a solução da cisão estado economia assim como estado religião é perfeita a gente está falando que ela é melhor essa que é a diferença a gente não está falando que o livre mercado é o melhor arranjo possível a gente está falando que ele é melhor do que o arranjo que se tem hoje a gente não está falando que o bitcoin é a melhor coisa que vai ser inventada jamais na na para a moeda para a economia para ativo financeiro para a descentralização a gente está falando que ele é melhor do que uma moeda controlada pelo estado emitida pelo estado essa que é a discussão o que que é melhor entendem? e aí eu trago para vocês uma visão no seguinte sentido inflação vamos pensar em inflação no último vídeo no vídeo que eu falei sobre Venezuela eu expliquei mais ou menos como é que é a inflação eu vou tentar eu vou recuperar essa explicação eu vou trazer aqui é o seguinte a inflação ela é a emissão de moeda inflação inflação no sentido austríaco inflação no sentido mais mais antigo e entre aspas até mais correto é diferente de nível de preços ou aumento de preços aumento de preços é consequência da inflação estou falando de emissão de moeda você ter mais cédulas de real circulando na economia isso que é inflação inflação ela tem uma uma característica ela vai beneficiar um grupo de pessoas e vai prejudicar outro grupo de pessoas ela vai beneficiar aquelas pessoas que gastarem as moedas novas as cédulas novas o dinheiro novo primeiro ou antes e conforme essas pessoas vão gastando esse dinheiro à medida que esse dinheiro vai sendo utilizado e sendo dispersado para toda a economia as pessoas vão a vantagem que isso traz o benefício que isso traz vai diminuindo ao mesmo tempo que as pessoas que por último recebem esse dinheiro novo são as que são prejudicadas você pode imaginar como derramar um mel ou um óleo ou qualquer coisa assim num pires ou num prato você pega o óleo começa a derramar cai um filete e a partir do ponto que ele está escorrendo começa a irradiar começa a se dispersar o mel isso daí é a inflação ele vai se dispersar e as pessoas que estão mais próximas do ponto onde está sendo derramado o mel estão sendo mais beneficiadas enquanto o mel não chega nas outras pessoas elas não estão exatamente recebendo dinheiro novo elas estão tendo que comprar produtos com alguns preços já reajustados mas sem receber elas mesmas o seu reajuste vou dar um exemplo mais prático mais numérico eu governo o governo o presidente do Brasil liga a impressora de dinheiro pega 2 milhões de reais dinheiro novo e agora ele pode gastar esses 2 milhões de reais por que? porque é dinheiro que eu tenho eu ainda não passei essa digamos informação de mercado ainda não se dispersou para a economia então ninguém sabe que eu tenho 2 milhões de reais a mais ninguém sabe assim economicamente sabe aí eu vou gastar esse dinheiro como que eu vou gastar? eu vou comprar refrigerante pizza videogame e vou comprar uma casa para mim todas as pessoas de quem eu comprei vão receber esse dinheiro novo do ponto de vista delas a demanda para esses bens aumentou na proporção que eu gastei o entendimento econômico que vai aparecer o incentivo econômico porque elas não sabem que o dinheiro é novo ninguém sabe que o dinheiro é novo mesmo que saiba o que interessa é um outro tipo de conhecimento é meio que um filhinho econômico eu não sei como traduzir esse conceito como descrever esse conceito mas é mais ou menos o seguinte bom se tem alguém comprando para mim eu posso aumentar meus preços que essa pessoa vai continuar comprando que essa demanda vai continuar existindo então o meu ato de comprar uma coisa que sem esse dinheiro novo eu não compraria estimula os preços a subir é como se fosse uma demanda extra por aquele produto ou por aquele serviço então isso vai fazer os preços subirem o Matias está feliz porque ele comprou bens sem precisar de trabalho para gerar essa renda eu simplesmente imprimi o dinheiro esse fornecedor também está feliz porque o dinheiro que eu dei para ele vale na economia como qualquer outro e ele está vendendo um produto que antes ele não venderia e de posse desse dinheiro ele vai poder comprar produtos e serviços no mercado assim como eu fiz então esses fornecedores eles vão comprar de outros fornecedores vão comprar as coisas que eles quiserem vão fazer uma reforma nos estabelecimentos deles vão poder até contratar funcionários novos vão renovar estoque ou eles podem simplesmente consumir ou eles podem transformar isso em dividendos o acionista vai pegar aquilo vai consumir vai gastar vai colocar o filho numa escola melhor e por aí vai quando quando essas empresas fazem isso esses indivíduos fazem isso eles estão fazendo a mesma coisa que eu fiz com eles eles estão gerando uma demanda que sem a inflação sem a emissão de moeda nova não existiria isso vai fazer novamente os preços das coisas aumentarem porque tem mais demanda tem uma demanda que antes não existiria então os preços lei da oferta e da demanda são empurrados para cima legal isso vai acontecendo só que ainda existe na economia pessoas que não receberam esse dinheiro novo e se essas pessoas comprarem desses fornecedores que já elevaram os preços elas estão comprando bens e serviços a um preço mais elevado que elas comprariam antes da inflação antes de eu emitir a moeda essas pessoas estão sendo prejudicadas são essas as pessoas que estão sendo prejudicadas então elas estão sofrendo inflação elas estão sofrendo os efeitos da inflação elas estão tendo que pagar mais caro elas estão tendo que dedicar mais horas de trabalho para consumir um bem ou um serviço que elas precisariam antes de eu emitir a moeda ou seja o meu ato de imprimir moeda está prejudicando essas pessoas o meu ato de imprimir moeda é na verdade uma falsificação com efeitos econômicos eu imprimo a moeda e na hora que eu gasto isso esse meu ganho é as custas de alguém se o efeito no total é neutro é discutível eu acho que não dá para firmar isso a priori não dá para falar ah não ele se cancela exatamente cara não sei até porque o momento que isso acontece é diferente uma vez que esses preços tenham sido uma vez que todo o mel tenha sido derramado no pires ele vai ficar homogêneo a superfície vai ser homogênea o mel ele vai que nem a água uma hora ele vai estabilizar vai parar de escorrer para as bordas ele vai simplesmente fazer uma camadinha de mel lá nesse momento as relações de preço vão se estabilizar podem se estabilizar em proporções diferentes do momento anterior à inflação ou seja com a emissão de moeda eu comprei muito mais televisão do que escova de dente então o aumento de preços no setor de televisão vai ocorrer vai ser maior na hora que esse efeito acabar você não consegue afirmar que o setor de escova de dentes vai subir os preços na proporção certa ou se ele vai procurar tecnologias novas de minimizar o preço ou se o setor de televisão vai se acomodar ou vai gerar uma entrada de concorrentes você não tem como afirmar nada disso isso é um raciocínio a posteriori depende da depende do processo de mercado de buscar o equilíbrio então as proporções podem mudar mas a atividade econômica vai voltar a se estabilizar a inflação vai parar de acontecer os níveis de preço vão parar de flutuar em função da moeda você pode ter flutuações em função de outras coisas como por exemplo uma seca um acidente a destruição de algum tipo de capital produtivo isso daí pode fazer os custos das coisas voltarem a aumentar mas isso não tem a ver com a inflação tem a ver com o imponderável que pode acontecer na economia legal então você deixar todo esse raciocínio para chegar a uma conclusão então você imprimir moeda é um benefício que você cria e é um benefício que você cria por deter o monopólio da moeda por você deter o monopólio da impressão de moeda então se você é capaz de emitir moeda e só você e todo mundo é obrigado a usar aquela moeda porque legalmente é isso que acontece o governo te obriga a usar o real é crime você não aceitar um pagamento em denominação de real você pode aceitar uma cédula você pode aceitar um cartão de crédito um débito um cheque alguma coisa assim mas você tem que aceitar em real ser obrigado a aceitar em real então se você tem o monopólio da emissão da gestão e você obriga todo mundo a usar você pode imprimir a vontade você obriga as pessoas a usar então você pode falsificar a vontade você pode prejudicar os outros indivíduos a seu bom prazer de acordo com seus interesses e você vai fazer isso porque você tem essa possibilidade isso é bom pra você isso é isso vai te levar a uma situação de menor insatisfação você vai poder bancar alguns projetos etc ou se você não fizer isso é por causa de uma percepção negativa dos efeitos que isso vai ter mas o incentivo positivo está lá está sempre lá é como digamos assim existe sempre a tentação de fazer isso quando a gente olha pro bitcoin o bitcoin não tem essa característica de monopolizar a emissão qualquer pessoa pode se tornar um minerador e aí o ato de minerar te recompensa em bitcoins qual que é a diferença entre minerar e imprimir dinheiro quando você faz a mineração você está além você não está simplesmente é gastando poder computacional sem nenhum motivo você está tornando a rede do bitcoin mais segura você está verificando transações você está validando blockchain você está incluindo transações na rede então você está fazendo uma atividade útil várias atividades úteis para falar a verdade e você está sendo remunerado em bitcoins em moedas novas vindo para você então o conceito é ligeiramente diferente no primeiro caso no caso do governo o governo faz a impressão sem produzir ele está pintando papéis e ele está sendo usuário e ninguém mais pode fazer isso no segundo caso e ainda mais o governo ele está te obrigando a usar a moeda dele no segundo caso você não é obrigado a usar bitcoin você está produzindo você tem um produto do seu trabalho do seu investimento na máquina no processamento gasto na energia elétrica se você quiser você não é obrigado a usar o bitcoin você pode usar outra moeda inclusive a moeda estatal e qualquer um pode se tornar um minerador é só você comprar a máquina ah mas e se eu não consigo comprar a máquina não aí você você não consegue você não tem os meios para atingir esse fim mas você não é proibido de atingi-lo no governo você é proibido você falsificar uma nota só ele pode fazer mesmo que você tenha o poder aquisitivo para isso você não pode essa que é a diferença então o bitcoin ele vem e na minha opinião esse daí é uma das principais qualidades dele ele quebra um monopólio de emissão de moeda ele quebra a inflação ele quebra a o uso político da inflação para beneficiar uma instituição isso é o que ele faz ele fala olha a partir de hoje imprimir mais bitcoins não vai ser vai continuar sendo benéfico para quem imprimir só que qualquer um pode fazer isso você não tem pessoas que vão ser punidas por isso e depois de um certo tempo essa emissão vai acabar porque não é não é desejável que a oferta monetária do bitcoin fique aumentando para sempre a gente quer chegar no estágio onde novas moedas não serão adicionadas ao sistema a gente quer chegar ao estágio onde você para de derramar mel no pires você quer ficar só com uma certa quantidade de mel e qualquer quantidade de mel é é é útil para um serviço monetário desde que ela seja divisível desde que ela tenha algumas características como divisibilidade fungibilidade comerciabilidade essas coisas mas e se você tem x cumprindo esses requisitos se você tem x 3x 8x meio x um décimo de x x mais y x ao quadrado não importa não importa você está mudando a medida da régua e além disso com a inovação do bitcoin você permite a criação de outras moedas também por exemplo olha o bitcoin ele é muito legal ele é muito interessante mas ele tem estes defeitos a poxa que pena ele tem muitos defeitos defeitos horríveis é olha e se a gente queria um bitcoin diferente que que resolve esses problemas hum isso é legal é fácil de fazer isso é não é à toa que tem um zilhão aí de criptomoedas então quem já está mais familiarizado com bitcoin eu estou chovendo no molhado estou falando uma coisa que todo mundo já sabe quem ainda não conhece tão bem está vendo isso como uma novidade então a litecoin é um exemplo disso ele é uma cópia quase que é idêntica ao bitcoin ele muda algumas características ele vê o tempo de 10 minutos como bitcoin como um tempo muito longo ele se propõe a reduzir esse tempo para um quarto ao invés de 10 minutos por bloco em média 2 minutos e meio por bloco em média hum é legal faz os ajustes necessários e bota para rodar está tendo o sucesso que está tendo é uma das 10 melhores é uma das moedas com maior é caramba capitalização de mercado uma das 10 bom está bom está entre os 10 imagina se você é uma das 10 maiores empresas de bebida está bom no mundo está ótima está um sucesso ah mas eu queria que o bitcoin tivesse um sistema de governança melhor eu queria implementar algumas coisas um poder de decisão bom tem a dash ah eu queria que ele fosse anônimo porque aí eu não queria que alguém conseguisse olhar todos os gastos que eu tenho quando eu uso a blockchain tem a monero ah eu queria na verdade eu queria que o bitcoin tivesse mais funcionalidades pra eu conseguir usar ele e ele ser uma moeda mais inteligente pra eu conseguir fazer contratos até em cima dele tem a ethereum ah que legal e eu quero saber eu acho que dá pra usar a tecnologia da blockchain não pra um sistema de moeda mas pra um outro tipo de sistema por exemplo registros registros de data de nascimento essas coisas tem lá um outro uso tem algumas agora eu não vou lembrar o nome delas mas tem as utilidades delas tem algumas tem alguns serviços que oferecem um um serviço de registro um serviço digamos concorrente a um cartório usando tecnologia de blockchain auditável por todo mundo etc tem a bitnation que oferece um sistema de governança voluntário calcado em blockchain resolução de conflitos é um sistema privado de resolução de conflitos usando blockchain e as aplicações elas podem ser infinitas vai depender de uma pessoa criativa olhar pra aquilo e falar olha quer saber isso aqui pode ser usado pra resolver um problema x isso isso é empreendedorismo isso é o que o bitcoin oferece por isso que ele é uma tecnologia tão positiva por isso que eu acredito tanto nele e por isso que assim não tem como achar ah não é só usado por criminosos não sei o que tem uso criminoso tem mas tem tanta gente tem muito tem muito mais útil utilidade não criminosa do que criminosa até porque a utilidade criminosa você tá deixando lá o seu registro pra sempre você tá criando uma prova indestrutível contra você porra é tudo que você não quer sou um criminoso imagina se você é um criminoso e você vai criar uma prova contra você que não vai ser destruída qualquer um que olhar aquilo e pesquisar e fazer uma certa investigação vai conseguir descobrir que é você cara isso daí não é não é não é a melhor das não é a melhor das alternativas tem tem criptomoedas melhores pra você usar pra fazer atividades criminosas comprar 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 escravos e e e drogas e e e órgãos na deep web um outro aspecto que tem nesse artigo é o seguinte é o caráter descentralizado como eu já falei eu vou passar só de passagem por esse primeiro pedaço desse aspecto que é você ter menos pontos de fragilidade se você tem uma instituição muito centralizada se você derruba essa instituição você mata tudo o que ela estava fazendo se você tem uma instituição descentralizada você tem que matar cada pedacinho dela cada usuário dela pra você eliminar a rede ou como o Jeffrey Tucker colocou no artigo você tem que hackear cada pedaço do cada computador aliás você tem que hackear todos os computadores da rede ao mesmo tempo isso é praticamente inviável isso é computacionalmente inviável então é um sistema muito mais resiliente ele é muito mais resistente a ataques mal intencionados esse é um aspecto da descentralização o outro aspecto que é o que eu quero falar é o seguinte o bitcoin ele não foi pensado em imposto a força como assim você não tem um grupo que impõe a utilização dele você tem um grupo pode ser um indivíduo pode ser um grupo que oferece uma alternativa e essa alternativa espontaneamente escolhida para ser usada um sistema é você desenvolver um sistema e colocá-lo em prática sem dar alternativas outro outro sistema é você desenvolver uma solução oferecer essa solução mas deixar a possibilidade aberta para o usuário não usar e utilizar uma outra o que que seria a primeira categoria o dinheiro o dinheiro estatal você tem que usar aquilo aí você vai vai ter assim olha o estado ele vai gerir da melhor forma possível não sei o que não sei o que não sei o que tá mas se eu não concordar com a forma que ele que ele está gerindo pelo motivo que for pelo motivo que for pode ser até inclusive um motivo irracional eu não gosto da cor do dinheiro por isso eu não vou usar ah mas o dinheiro ele tem uma proposta de inflação que vai beneficiar mas não importa eu não quero usar eu não gosto da textura dele eu não gosto de alguma coisa não importa não importa não importa não gosto do tamanho da cédula isso daí é um sistema imposto por mais bem intencionado que seja e mais bem pensado que seja um sistema que ele é imposto sobre uma população menos resiliente ele vai tender a ser por quê? porque você tem um processo de construção de tecnologia você está testando uma alternativa aquela que você colocou em prática se você permite o mercado se você permite indivíduos diferentes proponham soluções diferentes você tem várias soluções competindo entre si essas soluções diferentes competindo entre si vão criar uma ou algumas que se destacam das demais que são as melhores isso daí é um processo de seleção você pode imaginar como a seleção natural do Darwin esse processo de seleção vai pouco a pouco dizendo para o resto da sociedade quais são as aliás e vai inclusive fazendo um diálogo os usuários vão dizendo via uso o que está sem o que eles estão preferindo os empreendedores vão buscar tornar aquilo mais desejável para os usuários ou seja eles vão fazer tentativas inúmeras e vão testar umas contra as outras via prática vai ser colocado como se fosse um grande laboratório esse processo de criação de tecnologia é muito mais fértil ele é muito mais bem sucedido ele cria tecnologias melhores e a razão é muito simples no limite vai ser vai ter um desempenho tão bom no limite o desempenho de uma instituição propondo uma solução que ela acredita ser a melhor possível e impondo essa solução para o resto das pessoas no limite esse processo essa solução vai ser tão boa quanto a solução do mercado por quê? porque essa solução seria uma dessas várias que seria testada se e isso daí é um caso muito particular no caso de essa solução não ser escolhida pelo mercado ou se essa solução em outras palavras ser uma solução ruim ela vai ser descartada e soluções melhores vão ganhar mais visibilidade e vão ser utilizadas então nesse segundo caso que é o caso mais geral que são que são todas as possibilidades exceto por uma você está oferecendo para as pessoas um serviço de melhor qualidade você está oferecendo um produto de melhor qualidade você está oferecendo você está oferecendo aquilo que essa população deseja mais que acredita que essa população que essa população acredita que vai ser melhor para ela ou posto de outra forma o que você prefere testar 10 formas diferentes de fazer uma coisa 10 formas produzidas por pessoas diferentes possivelmente olhando de 10 pontos de vista diferente e tendo um processo de realimentação para saber quais essas propostas são as melhores ou pesquisar uma solução e apenas uma e forçar as outras pessoas a utilizar apenas essa solução nota que no primeiro caso no caso de várias soluções diferentes também existe a pesquisa também existe o estudo também existe a preocupação em você desenvolver uma tecnologia bem fundamentada então você fazer um estudo não é uma característica exclusiva de uma solução top down de uma solução imposta de cima para baixo do estado monopolista porque um indivíduo quando vai construir alguma coisa e oferecer essa coisa ele também pensa qual é a melhor forma de fazer isso ah tem essa e essa inclusive e aí vamos para mais uma característica quando você tem uma solução imposta a entidade que está propondo essa solução tem conhecimento do monopólio que ela tem então ela pode ser intencionalmente displicente ah tem esse problema mas todo mundo vai ter que usar mesmo então foda-se deixa o problema aí vai a gente a gente resolve isso quando der quando a gente quiser quando a gente quiser quando a gente tiver tempo para isso no segundo caso é o seguinte olha a gente tem que encontrar uma solução boa porque a nossa sobrevivência financeira econômica depende disso então você vai canalizar esforços para melhorar o seu produto então vocês conseguem perceber como uma solução é superior a outra não quer dizer que não quer dizer que no segundo caso no caso de você ter uma dispersão de você ter uma descentralização você vai chegar em uma solução perfeita e ótima não não quer dizer nunca quis dizer isso quer dizer que você vai selecionar uma solução melhor quer dizer que você vai fazer através de tentativa e erro chegar a uma solução melhor no outro caso você não tem o processo de tentativa e erro você vai testar uma vez e insistir vamos pensar em termos de seleção natural em termos darwinistas inclusive o pessoal que for de biológicas pode ficar mais familiarizado e entender esse conceito de uma forma melhor como é que funciona a evolução você tem um processo de aleatoriedade que são as mutações que acontecem nos cromossomos no DNA essas mutações geram essas mutações são genótipos distintos que vão gerar fenótipos distintos ou seja manifestações dessas características esses fenótipos distintos aleatórios gerados de forma aleatória ou quase aleatória tanto através de cruzamento entre casais quanto mutação entre os genes que entre os genes que vão ser se tornar zigoto depois espermatozódeo óvulo isso daí configura uma aleatoriedade você não tem como você não tem como prever isso pode acontecer qualquer coisa e isso vai permitir a natureza testar formas diferentes de encarar um mesmo problema ao mesmo tempo que isso acontece você tem um mecanismo de correção de erros que é o meio ambiente ou seja a aleatoriedade genética ou a aleatoriedade fenotípica das características dos animais das plantas dos seres vivos vão ser postas a um teste aqueles que sobreviverem e conseguirem gerar descendentes que conseguirem sobreviver até a idade adulta e gerarem descendentes vão propagar essa genética nova que vai eventualmente se se perpetuando pode acontecer de um animal perfeitamente adaptado fruto de uma variação genética morrer no nascimento devido a um acidente de percurso um deslizamento de terra pode mas o processo como um todo vai gerar indivíduos espécies melhor adaptadas aos ambientes que elas habitam e vai gerar inclusive espécies diferentes em ambientes diferentes no mercado é a mesma coisa você pode ter empresas diferentes produtos e serviços diferentes operando em ambientes econômicos diferentes podem ser inclusive ambientes geográficos diferentes ou pode ser inclusive ambientes geográficos iguais você tem uma empresa duas empresas na mesma rua que oferecem o mesmo tipo de serviço mas uma oferece um serviço de baixo custo e outra oferece um serviço de luxo elas não estão necessariamente concorrendo entre si elas estão atendendo nichos diferentes do mercado elas podem inclusive trocar informações como é que você faz para cortar seus custos não sei o que eu uso assim assado boa ideia não sei o que porque elas não são concorrentes imagina assim você tem a fábrica da Ferrari e a fábrica do Fusca eles não são concorrentes os dois fabricam carros não sei o que mas o consumidor que vai na Ferrari e não gostar da Ferrari não vai entrar na loja do Fusca ele vai entrar na loja da Lamborghini ele vai entrar na loja da Mercedes da Audi da Audi da Jaguar e o cara do Fusca ele fala meu o Fusquinha não está muito bom o cara não me atendeu bem eu vou para a loja da Fiat eu vou para a loja da Gol vou comprar um Uno então voltando lá para a analogia de seleção natural o equivalente biológico o equivalente evolucionário a você pegar uma um monopólio uma estrutura top down de imposição de cima para baixo é você pegar por exemplo olha a partir de hoje só vão eu só vou os genes é como se uma força operasse os genes e falasse a partir de hoje a gente só vai fazer a mutação para termos animais com asas porque animais com asas eles conseguem se locomover mais facilmente eles conseguem voar eles conseguem procurar alimento por um por um por um raio mais longo não sei o que não sei o que beleza então a partir daquele momento só nascem animais com asas todos os animais param de existir os genes se recusam a a dar vida a um animal sem asas vamos pensar nessa proposição absurda bom legal você vai ter asas em todos os tipos de animais eles vão ser mais aptos a todos os ambientes por exemplo na água ah não mas a água é um caso muito extremo então vamos colocar todos os animais em terra vão ser os mais bem adaptados tá beleza todos os animais em terra vão ter asas beleza e animais que que cavam que escavam tatu bola esquilos animais que precisam de muita agilidade toda essa diversidade você vai acabar perdendo e você ainda assim vai ter um ambiente fértil para esses tipos de espécie essas espécies estariam se ah meu Deus eu odeio que eu esqueço uma palavra é uma palavra que traduz muito bem o sentido que eu estou procurando mas essas espécies elas estariam com sucesso elas teriam elas seriam bem sucedidas nesses ambientes existe a possibilidade de existência lá você estaria gerando mais vida você estaria permitindo a possibilidade de mais vida só que por uma razão maluca você não está fazendo isso você está tendo uma perda esse que é o poder o problema de você centralizar decisões então eu espero que essa discussão tenha sido frutífera para muitos de vocês para a maioria de vocês principalmente para o pessoal de biológicas espero que a analogia tenha ficado boa espero que vocês tenham que eu não tenha cometido nenhuma gafe porque eu não tenho nenhuma formação em biologia absolutamente nenhuma então é provável que eu tenha falado alguma merda eu espero que eu espero que não mas se eu tiver falado assim me avisem e podem me xingar podem me xingar vivendo e aprendendo ninguém sabe tudo ninguém tem obrigação de saber tudo todo mundo vai falar merda a gente só tem que ter a humildade de admitir então espero que vocês tenham gostado espero que vocês tenham se divertido espero que vocês tenham aprendido e espero que vocês tenham se entretido e uma ótima noite para todos vocês tchau 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 Obrigado.